Muito obrigada Senhor por tudo aquilo que o Senhor preparou pra nós Eu sei que é um novo tempo pra cada um de nós aqui, Espírito Santo Obrigada Senhor, porque o Senhor não nos olha como o mundo nos vê O Senhor não nos olha, Senhor Aleluia, como as pessoas nos veem, o Senhor nos olha com um olhar de amor Aleluia, vamos louvar isso nessa noite Diga Eu só posso Em volta de mim Tudo quer me dizer Que eu não irei crescer Mas quando me lembro que tenho um dono E pra Ele não há limite algum Nem tempo ou espaço, nem pecado ou vaso Então eu descanso, me lanço Pois sei E Ele é meu Sou Dele E Ele é meu Sou Dele E Ele é meu Me rendo Me rendo Me entrego Pois sei Eu sei Eu sou e posso Eu posso mais Só quero mais Eu só quero mais Dele Eu preciso Dele Eu sou Dele E Ele é meu Eu sou Dele E Ele é meu Eu sou Dele E Ele é meu Eu sou Dele Eu sou Dele Oh, levante Levante as suas mãos e diga Eu sou Dele Eu me entrego Que em Ti eu sei que eu posso Eu não me posso mais Só quero mais de Ti Eu preciso de Ti, meu Deus Eu vou com Ti, meu Pai Sou Dele e Ele é meu Sou Dele e Ele é meu Eu sou Dele, eu sou Dele A minha vida é Dele Tudo aquilo que eu tenho é Dele A minha casa é Dele A minha família é Dele Obrigada porque eu posso recorrer a Ti, Senhor Tua palavra diz que os Teus pensamentos São maiores do que os meus pensamentos E os Teus caminhos São maiores do que os meus caminhos Eu me entrego Eu sou e posso mais Diga isso, só quero e preciso Quero e preciso de Ti, meu Deus Eu sou e posso mais Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu sou e posso mais Eu me entrego Eu sou e posso mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo E nós temos livre acesso, nós temos livre acesso Dizemos, ah papai Ah papai, ah papai Ah papai, ah papai Ah papai, ah papai